Música Conversa com o meu povo O equilíbrio em tempos desafiadores Basta acessar a internet para encontrar verdadeira enxurrada de mensagens comerciais Que vem na frente de eventuais notícias ou assuntos de interesse pessoal As redes sociais, por sua vez, são utilizadas para todo tipo de pressões sobre as pessoas Desde futilidades, passando pelo desrespeito a figuras, quem sabe até hilárias Para alcançar a avalanche de propagandas Que nos são enviadas e nos serão enviadas nos próximos meses Olhando além dos magníficos aparelhos postos à nossa disposição Nos tempos que correm Somos convidados ou provocados a abrir portas e janelas Há muita coisa boa Mas ficamos estarecidos com a violência A desigualdade social Banalização da vida humana Injustiças e abusos gritantes Dá vontade de fechar de novo portas e janelas Inclusive do coração E não estamos vacinados contra a mentalidade corrente Pelo que a maldade tem a sua linha divisória Não entre nós e os outros Ela passa por dentro de nosso coração E de nossa mente De repente Nós nos descobrimos torcendo pela maldade Como um espectador de um filme Daqueles muitos à nossa disposição Em que se vê pessoas desejando sangue, morte e destruição Bebemos a água de nosso tempo E muitas vezes está contaminada E com nossa cumplicidade Como proceder e encontrar o equilíbrio diante de tudo isso Podemos começar a reflexão Com a preciosidade do evangelho proclamado pela igreja No vigésimo segundo domingo do tempo comum Jesus está presente numa refeição Em casa de gente importante Os convidados buscam os primeiros lugares em concorrência Para serem notados e valorizados O Senhor propõe Uma desafiadora parábola Sugerindo a busca dos últimos lugares Até para que as pessoas depois se descubram valorizadas Indica o caminho da gratuidade no serviço ao próximo No coração do texto do evangelho A lição Quem se eleva será humilhado E quem se humilha será elevado O caminho da humildade Palavra parecida com humus Indicando fecundidade É muito exigente Vejamos o que diz O livro do Eclesiástico Filho Realiza teus trabalhos com mansidão E serás amado mais do que Alguém que dá presentes Na medida em que fores grande Humilha-te em tudo E assim encontrarás graça Diante de Deus Muitos são altaneiros e ilustres Mas é aos humildes que ele revela seus mistérios Pois grande é o poder só de Deus E pelos humildes ele é honrado Não procures o que é mais alto do que tu Nem investigues o que é mais forte Pensa sempre no que Deus te ordenou E não sejas curioso Acerca de suas muitas obras Pois não precisas ver com teus olhos Falta-te a luz Sem o conhecimento faltará sabedoria O coração obstinado Findará na desgraça Quem ama o perigo nele perecerá O coração que anda por dois caminhos Não será bem sucedido Quem é depravado Tropeçará neles O coração malvado será oprimido de dores O pecador acrescenta pecados a pecados Para as chagas dos soberbos não há cura Pois a planta do pecado se enraiza neles E nem é percebida O coração do sábio captará as palavras dos sábios E o ouvido atento desejará a sabedoria Com a luz da palavra E foi de propósito que eu trouxe esse texto longo Do livro do Eclesiástico Com a luz da palavra Podemos identificar alguns passos a serem dados Começamos com as metas a serem atingidas Verificar o que nós pretendemos pessoalmente Os objetivos sinceros Procurados no correr da vida Optamos por viver bem Por edificar efetivamente o bem Viver aberto a todos Ou restringimos nossas escolhas A interesses egoístas e carreiristas E vale a pena olhar ao nosso redor Identificando vidas absolutamente coerentes Tantas vezes marcadas Pela simplicidade E a fundamental virtude da humildade Averiguemos com seriedade As eventuais parcerias e compromissos A serem assumidos Como por exemplo No enfrentamento dos problemas sociais A gente boa no processo Mas existe muita trapaça rodando pelo mundo Quando nos apresentamos como candidatos ao emprego Pedem nosso currículo Com as experiências feitas e os resultados Discernimento não faz mal a ninguém Diante dos desafios sociais Podemos fazer o mesmo exame Identificando as parcerias com as pessoas coerentes Com seus próprios ideais É claro que para nós cristãos São os critérios do evangelho os pontos de referência A doutrina social da igreja tem seus princípios básicos E esses pontos podem balizar nosso posicionamento pessoal O valor da vida humana Da concepção ao seu caso natural O bem comum A liberdade religiosa A prática da subsidiariedade O envolvimento de todos Especialmente os mais fragilizados Vale também estabelecer Especialmente em nossas famílias O que edifica o bem e a verdade Quando se trata de qualquer meio de comunicação Na família Vem ainda à tona a prática religiosa Aprendida desde o berço Vi como atual e edificante A atitude de uma mãe Cuja filha, no áudio Desejou mostrar-me o Pai Nosso Rezado com palavras e emoção impressionantes E era uma menina de quatro anos E não é de antigamente Mas de hoje e de sempre A prática da educação da fé A ser vivida na família É de São João Bosco A recomendação da prevenção Antecipando as eventuais influências advindas De outras fontes Diferentes da vida de fé Numa família Por falar em família Lembrem os pais e as mães Que as sementes do bem lançadas no dia Vão florescer E frutificar A chave para enfrentar os desafios Está na capacidade de acreditar Num caminho baseado na virtude Cujos resultados podem ser mais demorados Mas certamente Mais consistentes A humildade Pérola redescoberta neste fim de semana Conduzirá a iniciativas de escuta Disponibilidade Busca de caminhos de conjunto Alegria de viver Busca da comunhão Que constrói um mundo diferente Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Aqui estão perguntas Que as pessoas nos enviaram E que juntos procuramos respostas Maria Clara dos Santos De Belém Pergunta No Alberto Por que não existe unidade litúrgica Em nossas igrejas? Cada um faz o seu jeito Bom É bom a gente observar Que existem coisas que são essenciais Celebração da Santa Missa Você tem os ritos iniciais Você tem a liturgia da palavra Liturgia Eucarística E os ritos finais Este ritmo é essencial Há textos Que são os textos oficiais da igreja Não tem cabimento você mudar as leituras do domingo As orações próprias daquele dia Se você vai a uma igreja durante a semana Pode acontecer Que uma igreja escolha uma celebração De uma missa diferente Às vezes tem um santo que é memória facultativa Mas naquele lugar ele é muito conhecido Então se faz a celebração daquele santo Certamente A missa naquela igreja é diferente da missa na igreja vizinha Mas não é no essencial As coisas mais importantes Depois poderá encontrar uma coisa assim Pegue o missal O missal que se usa na igreja Tem hora que diz assim Com essas palavras ou outras semelhantes Muitas vezes o sacerdote Usa outras palavras semelhantes Para introduzir Por exemplo O Pai Nosso Ou o abraço da paz Que nós estamos retomando Nesses dias nas nossas igrejas Então Unidade litúrgica Os cantos Depende muito Da cultura do ambiente Cultura no sentido de ambiente geral De cada comunidade As vezes eu celebro em 3, 4 lugares diferentes no domingo Eu vou encontrar celebrações que são Diferentes em muitas coisas Mas que são essenciais Nas coisas que são as mais importantes Eu digo a você com muita sinceridade Eu tenho percebido nas nossas igrejas Mais unidade litúrgica Do que desunidade Ao mesmo tempo Eu vejo legítima diversidade Nas nossas celebrações E olha que D. Antônio e eu Vamos a paróquias diferentes Todo dia Então eu posso dar testemunho De que as coisas essenciais Têm sido muito bem feitas Ana Luísa Peixoto De Belém Esclarece D. Alberto O que existe os tempos na igreja? Tempo comum Tempo do advento Qual é o significado? Veja só Começou essa história do tempo A partir da realidade do domingo Domingo é o dia da ressurreição Dia do Senhor Então celebrar a cada primeiro dia da semana Como é que começa a semana de trabalho? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira Porque a primeira-feira mudou de nome A primeira-feira passou a chamar Dia do Senhor Domingo Então Você A partir do domingo Os cristãos começaram A cada primeiro dia da semana Recordar a ressurreição de Jesus Depois Começaram a celebrar A Páscoa anual Uma vez por ano Então Semana Santa Páscoa Depois começaram Na medida que o tempo foi passando Aí começaram a lembrar também Os eventos Da preparação da vinda de Jesus E do Natal Depois foram acompanhando E hoje na nossa liturgia Nós durante o ciclo do ano Temos o ciclo do Natal Advento, Natal, Epifania Depois o ciclo da Páscoa Que é o tempo da quaresma Tempo de Páscoa E tempo comum Então durante um ano Nós percorremos os mistérios de Cristo É profundamente educativo E formador Da parte da igreja Que nós celebremos dessa forma Porque que existe Para que o mistério de Cristo Seja compreendido Seja vivido Praticado E produza frutos Na vida De todos os cristãos Sandra Castro O senhor pode explicar As cores litúrgicas Qual o significado Veja só Sandra Nós estamos no tempo comum Os paramentos São verdes Verde para nós Indica a esperança A normalidade De vida Então Os paramentos São verdes Nos dias Nos domingos E nos dias Que não tem Nenhuma comemoração Especial De um santo Quando você Celebra o Marte O maior de todos Marte Quem que é Jesus Sexta-feira santa Você usa O vermelho Que é uma cor Que indica o sangue Coragem Disposição Faz a mesma coisa No Pentecostes Porque o Espírito Santo É fogo Quando você Está no momento Mais penitencial O roxo Recolhe Ajuda A aquetar o coração E é claro O branco Que é a cor Do ressuscitado Que é a cor Da santidade Que é a cor Que nos leva A pensar em Nossa Senhora Também Então tudo isso É um método Pedagógico Que a igreja tem Para nos fazer Crescer E entender Cada vez melhor O mistério Do próprio Cristo Pedro Paulo Carvalho De Belém Por que a igreja É tão perseguida A Nicarágua Vive momentos tensos É verdade Momento de imenso Sofrimento No mundo inteiro Inclusive da parte do Brasil Os bispos do Brasil Depois o Papa E gente de todo lado Mostrando Nos solidários Com aquele bispo Que foi preso Padres que foram presos Um regime ditatorial Pesado Duro Que tem perseguido Profundamente a igreja Eu só digo Quando você pergunta Por que Jesus alertou Olha prepare Porque a perseguição Vai chegar Porque Existe a presença Do mal O pecado Não tem lógica A gente vai dizer Que é bom Que a pessoa Peque Persiga Faça o mal De jeito nenhum Mas infelizmente A maldade Existe no mundo E nós queremos Como o Papa Tem pedido Queremos rezar Pela Nicarágua Para que O diálogo Venha à tona E que se superem As eventuais Dificuldades De relacionamento Entre as pessoas Lucideia Fernandes De Belém Caríssimo pastor Estamos confiantes Que haverá Nossa processão Do Círio Nazaré Como estão Os preparativos A todo vapor Preparando tudo Com muita intensidade E também órgãos De segurança Por exemplo Como a polícia Eu sei que já estão Se articulando Para preparar Nós temos a certeza De que será Um Círio Com uma multidão Verdadeira Uma pessoa Encontrou comigo E falou assim Dom Alberto Tem que dar um jeito De que haja O Círio normal Porque eu estou Com muita promessa Atrasada Não só por causa De promessas Mas por causa Da manifestação Que nós temos De devoção A Nossa Senhora E de força Do nosso povo De Deus Os preparativos Estão Sendo encaminhados Com muita Dignidade Com muita seriedade Pela diretoria Da festa De Nazaré Pelos padres Barnabitas Por toda a arquidiocese Nós estamos Fortemente Preparados E prontos Para o Círio De Nazaré Caríssimo irmão Caríssima irmã Bom final de semana Procuremos viver bem Especialmente Na Eucaristia Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém A Bíblia O Deus Todo-Poderoso Legenda Adriana Zanotto